Parou Ebola, treme, desce, quica e balança Aprendeu? Aí eu dou valor Quero ver dançar de novo Desce, quica e com amor Olha a palhoquinha de rosa que chegou A mulherada, a criançada se encanta Pra dar uma volta tem que fazer uma dança Ebola, treme, desce, quica e balança 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 Aprendeu? Aí eu dou valor Quero ver dançar de novo Desce, quica e com amor Ebola, treme, desce, quica e balança